E olha gente, durante um evento em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a expectativa do PIB brasileiro em comparação com a média mundial. Soraya Lawandi chega ao vivo com informações pra gente. Soraya, bom dia pra você, bem-vinda. Haddad tá confiante ou não, hein, em relação a isso? Obrigado. 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 Obrigado.